Uma missão coroada de paz Alicençada nas mãos Do Supremo Criador No coração exalava o amor E com bandido na terra A estrela da manhã Alicençada nas mãos Olhou pro céu e pediu Pela magnidade Naquela cruz dos maiores heróis Venceu a morte e levou Sobre-se dos maiores heróis Ele fechou-se 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 dos maiores heróis Legenda por Sônia Ruberti